Não fale nada agora pra mim Deixa assim Ter mais um tempo E espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é o mar e o céu O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é o mar e o céu O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Seu app de vídeos curtos